Olá, meus pequenos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje é terça-feira e essa aulinha é de mata-mata. Mas hoje a gente não vai ver numerais, tá certo? Vamos ver outra coisa. Que coisa é essa aqui, a Lili? Nós vamos aprender hoje o que é cheio e o que é vazio. Às vezes a gente está com, por exemplo, a nossa garrafa de água. Às vezes ela está cheia e quando a gente bebe toda a água, ela fica vazia. Não é isso? Deixa eu pensar em outra coisa. Ah, um perfume, quando a mamãe da gente compra. Quando ela compra, está cheio. A gente vai usando e vai esvaziando todo o perfume. Isso acontece em muitas coisas. Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos que tem na minha casa. E eu quero ver o que tem na casa de vocês. De cheio e de vazio. Esses dois potes, por exemplo, qual que está cheio aqui? Esse ou esse? Esse aqui? Não? Esse? Muito bem. Esses dois potes têm o vazio e têm o cheio de amendoim. Muito bem. Eu tenho duas caixas de chá. Uma está cheia e a outra está vazia. Qual será? Ah, eu acabei mostrando. Essa está vazia e essa está cheia. Muito bem. Temos também duas garrafinhas de refrigerante. Uma minha sobrinha já tomou e a outra ainda está aqui cheia. Então, tem uma vazia e uma cheia. Muito bem. Esses potes a gente usa aqui em casa para colocar farinha, açúcar, essas coisas. Um pote está cheio e o outro pote está vazio. Isso mesmo. Aqui também nós temos dois exemplos. Não sei se vai dar para ver direito. Não está tão cheio não, mas eu vou considerar ele como cheio porque ainda tem. E esse aqui já está vazio, que são os potes de álcool gel. A gente está usando tanto que estão os dois quase vazios. Mas esse aqui ainda tem, vamos considerar cheio. E esse aqui não tem nada vazio. Mais uma coisa, que é a garrafa de água. Olha, tem uma cheia e uma vazia. Eu deixei assim que é para vocês verem, conseguirem ver que tem água dentro. E essa aqui está completamente vazia. Inclusive, assim que terminar o vídeo, eu vou encher, né gente? Para deixar na geladeira e ficar bem geladinha. E aí, vocês já aprenderam o que é cheio e vazio? Eu quero que vocês contem para mim. E que mostrem também coisas na casa de vocês que estão cheias e coisas que estão vazias. Pode ser o Danone, pode ser um biscoito, um saquinho de biscoito. Ele vem cheio, não é? Quando a gente come, ele fica como vazio. Isso mesmo. E como eu falei, com várias coisas da nossa casa. A gente consegue ver o que está cheio e o que está vazio. Eu quero que vocês mostrem para mim. Tá certo? Combinado? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Porque essa foi a nossa aulinha de hoje. Um beijo e até a próxima aula.